E quando ela passa, você tá na Glock Com o pé, ele tuve que a ela fode, fode Pra tá aqui na base que eu vou te falar Joga tcheca, joga tcheca E hoje eu tô de frente, controlando o score Agora me liga procurando o bonde Eu já te falei que é só uma fode, só homem Vai xereca, vai xereca E quando ela passa, você tá na Glock Subindo o balão, a ela fode, fode Pra tá aqui na base que eu vou te falar Joga tcheca, joga tcheca E hoje eu tô de frente, controlando o score Agora me liga procurando o bonde Eu já te falei que é só uma fode, só homem Vai xereca, vai xereca E quando ela passa, você tá na Glock E quando ela passa, você tá na Glock E quando ela passa, você tá na Glock Subindo o balão, a ela fode, fode Pra tá aqui na base que eu vou te falar Joga tcheca, joga tcheca E hoje eu tô de frente, controlando o score Agora me liga procurando o bonde Eu já te falei que é só uma fode, só homem Vai xereca, vai xereca E quando ela passa, você tá na Glock Subindo o balão, subindo o balão, a ela fode, fode Pra tá aqui na base que eu vou te falar Joga tcheca, joga tcheca E hoje eu tô de frente, controlando o score Agora me liga procurando o bonde Eu já te falei que é só uma fode, só homem Vai xereca, vai xereca Vem cabuceta, cabuceta, vem cabuceta